Fala galera, Dr. Pimenta na área e hoje eu quero dar uma notícia em primeira mão pra vocês aí que acabou de sair aqui na revista Exame, que é a XP Investimentos aí do Grupo Itaú e também daquela outra corretora Rico, muito mencionada no canal do Primo Rico, do Thiago Nilo acabaram de lançar o quê? A XP, né, na verdade que lançou aí, que encabeça mais o projeto que é a Lead R, ou seja, Lead R, que seria o Facebook dos investimentos. Segundo a startup, então, a missão da Lead R é o quê? Democratizar aí o acesso ao conteúdo de educação financeira e estimular a cultura de investimento no Brasil, porque por incrível que pareça, ainda tem mais de 95% dos brasileiros que acreditam muito na poupança. Eu já comecei a fazer aí investimentos como no Tesouro Direto, outros títulos aí, fazendo testes pra eu ir me adequando, ainda não tenho aí o coração e sangue frio pra aguentar a pressão nas ações, como vários investidores possuem. E é assim, galera, então eles lançaram essa empresa, que é uma rede social, como eu disse, de investimentos que pode ser destinada a qualquer público, não necessariamente só a clientes da XP. E segundo a startup, então, é democratizar a educação financeira e estimular a cultura do investimento, como eu comentei com vocês aí. Investidores do mercado financeiro aí vão poder compartilhar ideias e isso virar aí um agregamento de valor pra todo mundo que utiliza a rede. Eu já baixei aqui no meu iPhone, tem também pra Android, é muito fácil de ser instalada, tá com um pouco de delay, acho que é porque o volume tá grandioso nesse momento aí. E lembrando também que o quê? Além da interface ser amigável, você vai poder usar os Money Tags. Pra quem tá acostumado com hashtags, o joguinho da velha, né, como muitos conhecem, nesse aplicativo, por ser financeiro, ele vai ser substituído pelas Money Tags, você coloca o símbolo e vai ser aí fácil de localizar vários conteúdos e você vai poder marcar também ações, outros investimentos, através desse símbolo aí. Quem é de outra corretora ou outra corretora poderá se cadastrar na plataforma? Sim, porém pra contribuir com o conteúdo, não pra fazer propaganda daquela corretora. Se isso for localizado ou algum usuário também quiser denunciar alguma postagem que não se acha adequado ao ambiente, pode fazer a denúncia, que a LidiaR vai poder aí analisar a denúncia e ver se tira o conteúdo do ar ou não e possa ser que ocorra até algum banimento do usuário, dependendo do tipo de publicação. Por enquanto, galera, também essa é uma plataforma gratuita. Futuramente, possa ser que ocorra um planos premium, ou seja, planos pago, assim como ocorre hoje no Spotify. Mas isso é algo a mais longo prazo, porque hoje eles contam com 10 pessoas na LidiaR e já estão procurando por mais 3 pessoas aí pra aumentar o número de pessoas dentro da startup. E também o bacana deles que eu achei que eles estão mencionando na plataforma, inclusive criptomoedas. Muito hoje, que nem nesse mês que se passou aí, o Bitcoin estourou aí numa rentabilidade de aproximadamente 60% entre variações mensais dentro do mês que se passou aí. E como disse o Murilo Gomes, CEO da LidiaR, o objetivo é o que então? Atrair novas pessoas para o mercado e ajudá-las assim a investir melhor. E segundo ele também, apesar de pertencer ao grupo XP, a gestão da startup é separada. Ou seja, todo o seu conteúdo não é nada vinculado à XP. É separadamente, tanto a plataforma quanto o conteúdo. Então, como eu disse aí, você pode postar conteúdo de outras corretoras desde que seja para agregar valor e conhecimento nesse mercado financeiro, não para se fazer propaganda de uma outra investidora, de uma outra corretora, aliás aí. E, galera, se tiver também algo falso, fake news, algum boato, pode ser também denunciado na plataforma. E, na verdade, esse app já foi lançado no dia 9 de abril, só que só agora que veio à tona com esse poder aí. Quando foi lançado, ele já foi baixado por mais de 60 mil pessoas e já atingiram 46 mil usuários ativos. E a expectativa da empresa, então, é ao chegar aos 300 mil usuários já no primeiro trimestre de lançamento. E vale lembrar que depois do cadastro feito, você coloca a foto igual ao Facebook. É uma rede bem voltada para isso mesmo e bem atraente. Você coloca a foto do perfil, a sua foto também de capa, e aí você pode anexar o seu LinkedIn, o YouTube, também o Twitter. Então, dá para você anexar várias redes aí e, assim, sucessivamente, seguir pessoas, pessoas seguirem você como uma rede social que nós já estamos aí acostumados. Então, eu acho que vale muito a pena. Vai ter muito conteúdo, vai ter muita monitoração também da Comissão de Valores Imobiliários, que é aí o xerife do mercado de capitais brasileiro, né? Que pode estar realmente também de olho nas postagens dentro da Lidiar. Então, fica aí a dica para vocês. É uma rede fantástica. Eu já baixei aqui. Não sei se é esse aplicativo. Quem quiser me seguir aí, já vai me encontrar aqui. É só procurar lá como arroba doutor pimenta. Como eu disse, para procurar usuários, você coloca arroba doutor pimenta. Na marcação, são os money tags, que seria o cifrão. Tá legal? Já publiquei alguns conteúdos ali de o que é o mercado de afiliados. Vou publicar um conteúdo. Quão relevante é o nome da sua empresa para o seu negócio. Vou também estar muito ativo aí nessa rede para poder agregar junto com vocês. Espero, então, que vocês tenham gostado. Já deixa o like aí. Curta, compartilha. Favorite muito. Sempre todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo.